E aí Para a festa do torcedor tricolor Foi cirúrgico o time do Santa na troca de passes A defesa do esporte ficou olhando O Pitbull comemorou e até sentiu ali Volta mancando da comemoração Aleph Pitbull O Santa Cruz empata A bola chegou para o Everton Santos Everton Felipe ficou pedindo impedimento Tomás pegou mal na bola Mas ela veio para o meio na direção do Pitbull Que escorou de pé direito Para fazer o gol de empate do Santa Para quem sabe incendiar o jogo Cabral está tudo igual agora Sem dúvida que esquenta demais o clássico Rembrandt E você disse a palavra correta Cirúrgica a troca de passes do Santa E tinha que ser assim Na grande área tinham 5 jogadores do esporte Contra 3 do Santa Se não fossem os passes milimétricos Dificilmente o Aleph conseguiria empatar o jogo Esquenta muito a partida aqui no Arruda 1x1 jogo bem aberto a partir de agora Lembra Passe de calcanhar Para o Nininho Vem cruzamento Gol Do Santa Aleph Pitbull Faz a festa do Santa Cruz Aqui no Arruda Aleph Pitbull Comecinho de jogo Aleph Pitbull Coloca o Santa na frente O torcedor Fez o latido do Pitbull Como sempre faz Na comemoração dos gols Do Aleph No cruzamento do Nininho Apareceu Livre Sozinho Ali na pequena área Aleph Pitbull Colocou para dentro 1 para o Santa Cruz 0 para o Guarani Cabral Neto Gol O do Santa Aleph Pitbull Abre o placar aos 35 No primeiro tempo Ele veio como uma flecha Saída de bola da equipe do Santa Uma jogadaça do André Luiz Ele foi abrindo espaço Ele foi rompendo E o bolão Na medida O Matheus Ferraz Cochila Mas o Aleph Pitbull Não dorme Goz para o Santa Ajeitou de cabeça Aleph Pitbull Pé esquerdo Para o gol 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 Do Santa Aleph Pitbull Uma pancada de pé esquerdo A torcida A torcida se declara A torcedora se declara Ele dominou Ajeitou para o pé esquerdo E soltou a bomba A bola ainda desviou No zagueiro Ranieri No meio do caminho Aí tirou completamente A chance de defesa Para o Mondragon Aleph Pitbull Fez o gol Aos 9 minutos Segundo dele No Pernambucano 1 a 0 Sai na frente O Santa Cruz Cabral Neto O Santa premiado Por uma postura Diferente Em relação A partida De quinta-feira Rembrandus